Olha o que ele diz, a negação da seguinte proposição composta. Pedro não faltou às aulas ou José foi bem na prova, é? Ele quer a negação do ou. Olha o método 50. Sub-lhe, negação do conectivo ou. Método 50 eu já vi que é a negação do ou. Agora eu vou usar a técnica R. Como é que eu faço para negar o ou? Para negar o ou, o que você faz? Negação, vou botar aqui a negação. Vou te ensinar a negação do e e do ou, porque elas são iguais. Do e e do ou. Beleza? Negação do e e do ou. O que você tem que fazer? Troca um pelo outro e nega tudo. Acabou. Troca um pelo outro e nega tudo. O que é troca um pelo outro e nega tudo? Se é ou, bota ou, se é ou, bota e. Se é e, bota ou e nega todo mundo. Beleza? Você troca um pelo outro. Então, na hora de negar isso aqui, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai tirar o ou e vai botar o e. E aí, tu vai negar todo mundo. Show de bola? Vai negar. Pedro não faltou às aulas. Tirei. Vai ficar Pedro. Faltou às aulas. E... José foi bem na prova. Vai ficar José. Não foi bem na prova. Então, a negação tem que ser essa. Pedro faltou às aulas e José não foi bem na prova. Vamos ver? Letra A. Pedro faltou às aulas. Está certo. Ou está errado. Por quê? Tinha que ser o E. Pedro foi bem na prova. Cara, Pedro foi bem na prova? Não, não tem nada disso, não. Faltou às aulas. Letra C. Pedro faltou às aulas e José não foi bem na prova. Opa! Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco Veira é a vitória simples assim.